Oi, talvez você não me conheça, mas eu sou o Joaquim, tenho 8 anos, tenho TDAH e autismo nível de parte 1. Eu estudo aqui na rede pública da minha cidade. Em ano passado, a gente teve alguns probleminhas com a relação à inclusão. Eu ouvi de adulto da escola coisas que ninguém deveria ouvir. Eu sofri muito com pessoas que me machucavam e também com objetos que caíam em mim e eu nem sabia de onde viam. Eu estou gravando esse vídeo para pedir colaboração nos políticos aqui dessa região, mas não só de São José, mas também de todos os políticos que estiverem me ouvindo. Eu tenho uma ideia para promover a inclusão e a compreensão dentro das escolas. Que é a entrega dessa cartilha aqui para todos os alunos. A cartilha, sou diferente e daí tem um lugar aí para mim. É uma ferramenta educativa que esclarece de forma simples e acessível o que é o autismo. Para estudantes, professores e toda a comunidade escolar. A gente já entrou em contato com alguns políticos, mas infelizmente não tivemos resposta. Por isso que eu estou aqui. Eu peço para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E se você conhecer um político, não só aqui de São José, ou de qualquer lugar, marca ele aqui nos comentários. Nas campanhas políticas, muitos deles prometem muitas coisas. A educação está entre elas. O bem estar do cidadão também. Por mais que eu ainda não vote, eu sou um cidadão. Todos os autistas são. E o que nós mais queremos é alguém que olhe por nós. Sou diferente. E daí? Tem um lugar aí para mim?